Antigamente A minha luta começava logo cedo Nada me causava medo Nem mesmo a morte temia Deixava o leito No orvalho logo entrava Minha boiada juntava E no mangueirão trazia Em seguida Ali mesmo os bois cangava No carro descolocava Para a roça então seguia Ao retornar Com o carro carregado No cabeçalho sentado Vinha com satisfação A passo lento Minha boiada carreira Vinha levantando poeira No alto do chapadão Junta de guia Era penoso e pavão Na contraguia abrasão Formava par com bragado E na chaveira E na chaveia Penacho é perigoso No cabeçalho limoso Juntamente com o malhado Porém meu carro Porém meu carro Na sombra está encostado Os bois Eu soltei no prato Não posso mais carrear E quando olho O velho carro de voo Recordo o tempo que foi Que nunca mais voltará No cabeçalho limos No cabeçalho limos